Cara, se falou do Flamengo quando nós enfrentamos eles no Mundial, eu acho que principalmente nós brasileiros víamos a expectativa que se criou nesse jogo para saber a força do Flamengo contra um clube grande europeu, que na época o Flamengo estava sendo o melhor time do Brasil disparado, acho que era a época que o Jorge Jesus estava lá. Então até nós brasileiros queríamos ver como que seria esse jogo, qual seria o nível do Flamengo, se nós teríamos uma facilidade ou não nesse jogo. Eu não joguei esse jogo porque eu estava lesionado, mas eu lembro do jogo assistindo que foi um jogo muito equilibrado, foi um jogo decidido na prorrogação, eu acho. Então mostrou que o Flamengo naquela época estava em um bom nível e os jogadores, eu não fui para a convocação e depois os jogadores falavam que o time era bom, que se surpreenderam até com a presença dos torcedores na final. Até o clima esquentou um pouco ali, que eu acho que ajudou para que o jogo fosse um pouco mais disputado. Então naquele momento o Flamengo teve uma imagem muito boa que teve um nível para disputar de igual para igual com o clube como o Liverpool, que tinha acabado de ganhar a Champions.